Bom dia! Gente, vocês acham que esses vídeos assim, esses vlogs que eu começo da hora que eu tô acordando tem que acabar a intimidade demais pra gente? Eu tô... Peraí que eu tenho que filmar isso. É assim que eu desligo e libo o climatizador. E detalhe, o controle tá aqui do meu lado. Voltando. Peço perdão pelo excesso de intimidade, estou acordando e hoje vai ter vlog. Sobre como é passar um dia num ponto de apoio na beira da praia. Muita gente me pergunta no Instagram, né? Ah, mas o que quer dizer ponto de apoio? Como assim eles te dão energia e água? Como é que funciona e tal? Então hoje a gente vai conversar sobre como é que funciona. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, um dia inteiro como é que funciona. Acabei de acordar. E aí aqui do lado vocês veem a Kombi Camarabô. Aqui tá a galera do Circo Muamba. Aqui atrás. Aí lá tá o Viva Vida na Kombi. Não vai focar porque tá focando na minha rede aqui. Aí lá, ó. Viva Vida na Kombi. E aqui o motor home. E aí o que rola é que eu me visto. Tô passando todos os dias de biquíni. É porque tá muito calor. Aí você vai falar assim, Liz, o que você vai fazer quando estiver em Belém com 40 graus? Não sei, gente. A gente vai deixar isso aí pro futuro. Por enquanto, na Bahia com 30 graus eu preciso estar em biquíni. E aí eu desligo o alarme da Kombi, que eu ligo todo dia. E abro tudo. E aí, gente? O lance aqui não tá tão calor assim, sabe? Eu sobreviveria de roupa. Mas não tem pra quê. O mar tá aqui, ó. Entendeu? Aí eu passo o dia de biquíni mesmo. Aí abro aqui atrás também. Pra circular um ar dentro de casa. E aí eu preparo o meu café da manhã. Vocês sabem que eu mou o meu próprio café, né? Hoje eu vou comer granola com iogurte. Ai, tava morrendo de vontade. Eu comprei ontem granola. E tomar um cafezinho preto. E eu vou mostrar pra vocês aonde eu tomo café. Porque a Tina não tem todo, né? Quem quiser me dar um todo. Inclusive, tô super disponível, gente. Mas marquem lojas aí que vendem todo e tal. Sei lá, bora fazer uma movimentação. A Tina precisa de um todo. E um todo custa dois mil reais. E faz muita falta. Tipo, é a coisa que eu mais tô sentindo falta desde que eu saí pra estrada. É um todo. Vocês me perguntam muito da Jessie também, né? A Jessie dorme na cama comigo e tal. Só que no momento que eu começo a me mexer, ela não tá pronta pra acordar ainda. A Jessie dorme até onze e meia, meio dia. Ela dá acordadinha, assim, come, volta a dormir. E ela começa a viver mesmo no fim da tarde. Gato é isso mesmo. Não é porque ela tá na comba. Ela sempre teve essa rotina. Ela dorme até tarde. Aí ela acorda, ela dorme de tarde de novo. E de noite, geralmente, ela fica ligadona até meia-noite. Mas, ó, ela levantou da cama. Aí eu começo a arrumar a cama também. Tirar lençol e tal. E ela já sai. E aí, no caso, ela vem pra cá. Né, filha? Embaixo da cama. Que é o cantinho dela, onde ela fica dormindo o resto da manhã. Ela tem a caminha dela ali no... Ela tem a caminha dela ali no banco da frente. Mas ela prefere ficar deitada aqui. É, como eu falei pra vocês, eu não tenho um toldo. Então eu venho pra cá, ó. Onde é que eu tô? Eu faço o porta-malas da Tina de meu toldo. E é assim que a gente tá se virando por enquanto. Então agora eu vou tomar meu café aqui. Com bastante calma. Aí eu vou ler um pouco no meu Kindle. e depois eu mostro pra vocês como é que é o resto do dia. A galera ainda tá dormindo, ó. Geralmente, que eu acordo um pouquinho mais tarde. Ah, lá. Viva a vida na Kombi já tá acordada. Abrei a janelinha já. Já tô vendo a Artur ali fora. Agora são nove e meia. Eu acordei meio tardinho hoje. Hora do Protetor. Porque sol da Bahia, né, minha gente? Nossa, parece que eu tô fazendo um pornô no YouTube. Eu esqueço que meu... Meu conteúdo agora no YouTube não é mais predominantemente mulheres com a chegada da Kombi na minha vida. Chegaram muitos homens nesse canal. Sejam bem-vindos. Saibam que... Aqui a gente exige respeito. Andaram tendo uns comentários meio chatos nos vídeos, assim. Mas aí a gente apagou e ignorou. Mas é isso. Ah, e a missão do dia hoje, agora que eu já tomei meu café, passei o Protetor em mim mesma, são duas, na verdade. Eu tenho vídeos e conteúdos pra editar de clientes, né? Não do nosso canal, enfim, do meu trabalho. E não que o YouTube não seja trabalho, mas do que tá pagando as minhas contas no momento. Inclusive, assistam mais vídeos pra que comece a pagar as minhas contas logo. Obrigada. E depois eu quero lavar todos os meus sapatos. que... Enfim, eu tô aproveitando esses dias de sol, finalmente, depois de muito tempo de chuva, pra lavar as coisas uma coisa por vez, né? Então teve dia que eu lavei tudo aqui dentro da Kombi, mas, olha, eu fiz um faxinão que eu nunca tinha feito nem em apartamento que morei. Tirei tudo dos armários. Eu quero muito passar um pano também nos colchonetes, mas eu acho que vai ter que ser num camping pra eu poder botar eles pra fora, pra secar e tal. Mas hoje a missão é lavar os sapatos, que estão com barro de carrancas ainda. Deixa eu mostrar mais um negócio pra vocês que faz parte da minha rotina também aqui. A dona Alda, a cabana da Alda, é aquela ali, ó. É a que tá nos dando apoio e tal. E ela fornece pra gente ponto de energia, vou mostrar pra vocês depois onde é que é. Água, só que a água dela não é potável, então a gente tá com um perrenguezinho por conta disso, porque Prado tá ilhada, né? Caiu a ponte, caiu as duas estradas que fazem conexão com a cidade. Então a gente tá com um pouquinho de medo de acabar a água mineral, porque as pessoas surtam e vão no mercado e compram tudo e tal. Então eu tô poupando a água potável que eu tenho na Kombi, usando a água da dona Alda pra tomar banho, pra lavar louça e tal. E fazendo assim. E aí ela tem Wi-Fi também. Só que tem bastante gente usando e tal, o Wi-Fi fica meio devagar. E aí tem essa cabana aqui, ó, que é a cabana do Bolete, que eu honestamente adivinhei a senha do Wi-Fi deles, eu não vou falar qual é, porque sei lá, mas eu adivinhei a senha. Foram duas tentativas, eu acertei de segunda. E a cabana do Bolete está fechada, porque inundou ali na frente. Tudo bom? Porque inundou ali na frente, vou mostrar pra vocês depois, eu tenho ido tomar sol bastante ali, porque tá vazio, e eles estão consertando o restaurante. E aí como não tem ninguém usando, a internet tá muito boa, então eu venho até aqui todos os dias e baixo todos os meus stories de uma semana atrás. No meu perfil, os stories estão com uma semana de atraso, mas no Melhores Amigos eu posto ao vivo, no Melhores Amigos do perfil arroba lá, combitina, vou deixar aqui embaixo na descrição. É o perfil da Kombi, se você quiser participar do Melhores Amigos, me manda uma mensagem lá e tal, dependendo, eu te aceito, pra você ficar sabendo onde eu tô e tudo ao vivo, né? Mas é por uma questão de segurança, então eu tenho aceitado só pessoas ou que eu conheço, ou que conhecem alguém que eu conheço, ou enfim, que já trocam comigo na internet há bastante tempo e tudo mais. Se não, no meu perfil pessoal tem tudo com uma semana de atraso. E aí eu venho até aqui, baixo meus stories, então, de uma semana atrás, e subo no perfil pessoal, usando a internet da cabana do Bolete. Gente, muito obrigada pelo apoio. A dona Alda e Bolete, Bolete, sei lá como é que fala. Então, ali é a entrada do Bolete que eu tava gravando agora, ali é onde eu fico pegando sol, porque eles ainda estão fechados. Tô vendo que talvez reabra em breve, hein? Porque eles já estão arrumando um monte ali, e aquilo ali tava tudo alagado, cheio de água e tal. E aqui tem o nosso ponto onde a gente pega água. Ó, aí. É aqui. E aí tem essa mangueirona branca e tal, que a gente, enfim, leva ela, coloca lá. E aí aqui, tem uma tomada, tá vendo? Então tem um ponto de energia. E aqui é onde a gente pode tomar banho, aqui na Alda. Que eu falei pra vocês que eu estou tomando de balde na Kombi. Porque aqui, eu sinto frio. Mas é aqui, olha que vai. Primeiro dia também tá aqui. Tão aqui trabalhando, gente. Olha lá, não falei pra vocês? Meus vizinhos criadores de conteúdo estão lá filmando Arthur Aventureiro no mar. Vou deixar o link do canal deles aqui em cima. Eles são muito incríveis, gente. Sério, tem gente que tá na estrada. Vou contar esse segredo pra vocês. Vou contar esse segredo pra vocês. Eu conheci alguns criadores de conteúdo, assim, já. Desde que comecei meu rolê da Kombi, né? E tem muita gente, não vou citar nomes, porque não é pra isso, assim. Mas tem muita gente que cria conteúdo que nem tá vivendo essa vida na estrada, sabe? Que cria conteúdo sobre morar na Vama, na verdade, tá ficando em pousada. Enfim, meio chato, assim, de conhecer esse outro lado dos youtubers, sabe? Mas tem gente que tá na estrada e cria conteúdo sobre isso e que tá na estrada mesmo, sabe? E esse casal é um casal de, assim, combeiro de verdade. Sigam e acompanhem o canal deles, que é muito massa, assim. E, pô, eles têm uma história muito incrível também. Vou nem reclamar de ter passado a manhã inteira trabalhando. Mas é muito louco, assim. Eu troquei no sábio, eu crio conteúdo, né? Pra mulheres que prestam serviço e tal. Então eu faço gestão de Instagram, Facebook, YouTube. Mas meus clientes são, hoje, na maioria médicas. E aí eu tava agora criando conteúdo sobre desvio de septo. A minha mente tava, assim, mergulhada em conteúdo de otorrino. Minha cliente é otorrino. E aí agora eu vou desligar o botãozinho e voltar pra vida combi e tal. Então agora eu vou desligar o computador e tal. Eu pedi almoço aqui na Alda hoje. E não vou cozinhar na Kombi. Só de noite, talvez. E é isso. Depois de tarde tem aquela missão. Agora eu vou curtir um pouquinho a praia e tal. E aí no fim da tarde tem aquela missão lavar os sapatos. Primeira vez que eu peço. Mas é bem gostosinho. Tem ovo aqui embaixo também. Voltei na Kombi agora. Guardar minha marmitinha. A louça ali suja. Porque eu lavo à noite. Vou mostrar pra vocês esse rolê também. E aí é hora de deixar a Jess passear um pouquinho. Então pra quem acha que ela tá sempre na coleira, isso não é verdade. Tá? Quando eu tô num lugar mais tranquilo assim, ela sai sem coleira. Calma, eu fico aqui cuidando ela. Sempre em volta e tal. Mas ela come umas graminhas, né filha? Dá uma passeadinha. Então essa é a vida da Jess. A exploradora. Jess e a gata aventureira. Vocês perguntam muito da Jess. Então eu tô filmando. Pronto. Tá aqui. Aí essa é a rotina da Jess. Gente, ela volta do passeio dela e vem arranhar o seu arranhador. E chega. A aventureira cansou. Ih, não. Vamos de novo. Foi eu largar a câmera que ela veio de novo. E aí... Aí ela fica. Agora até de noite, quando ela pede pra sair de novo. Né, meu amor? E aí, como eu falei pra vocês, essa guerreira que almoçou vai fechar aqui. O climatizador fica sempre ligado, tá, gente? O climatizador vai resfriar, tá ligado? A Jess não fica passando calor. Além do climatizador ligado, a porta aqui, ó. aberta sempre pra ela. E juro pra vocês, não fica calor lá dentro. Tá tudo bem. Ela tá com água e tal. O climatizador é ar fresquinho e umidificado. Tá tudo certo. Gente, eu simplesmente esqueci que tava vlogando. Limpei meus sapatos e tal. Esqueci que tava vlogando. Tá tudo limpo aqui já dentro da Kombi. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Tá vendo essa extensão gigantesca aqui? O pessoal do Circo Moamba me emprestou. Lá é o nosso ponto de energia. Aí eu tô trazendo até aqui. Eu trouxe a Kombi aqui pra mais perto, né? Do ponto da cabana da Alda. Que é o nosso ponto de apoio. Estou carregando a bateria da Kombi. Trouxe também um balde com água. Pela metade, porque eu tenho um pouquinho pra lavar a louça do café da manhã. Porque, afinal de contas, eu almocei lá hoje, né? Então tem que colocar a louça. E vou lavar a louça com essa água. Por quê? Porque a água que eu tenho ali no meu galão é potável. Eu tenho filtro e tal e é uma água que dá pra beber. Então... Ih, deve estar muito vento, né? Então eu tô poupando essa água. E aí vou usar a água aqui da Alda, que não é potável e tal, pra lavar a louça e esse tipo de coisa. E tomar meu banho também, que hoje eu vou tomar banho de balde dentro da Kombi. Porque... Ah, tá muito vento frio. Eu não vou tomar banho lá na praia, não. Bom, gente, deixa eu até colocar no mudo aqui. Toda segunda noite eu tenho uma reuniãozinha pra gente conversar sobre feminismo, vertentes, epistemologias e etc. As dificuldades do nosso tempo. E hoje eu tô fazendo aqui da beira da praia. Botei em cima do volante porque aqui pega melhor o wi-fi. Tô usando o da Alda agora e não o do bolete. Aqui minhas botas secando a prova de que eu lavei tudo hoje. E estou aqui encerrando o meu dia nessa reunião que eu amo muito. Minhas segundas da noite são incríveis com essas mulheres maravilhosas. Gente, talvez esse tenha sido o vlog mais caótico desse canal. Sinto que foi uma confusão o dia. Perdoem se o vídeo ficou confuso. Me conta se deu pra entender a rotina, se vocês querem que eu grave de novo, se tem alguma coisa que vocês querem ver da rotina que eu não mostrei e tudo mais. E é isso. Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater esses 5 mil inscritos que a gente tá ansiasíssima pra esse dia chegar, pra esse número chegar. Era a nossa meta pra 2021 e agora a gente tá quase batendo. E... É isso. Obrigada. Vejam todos os vídeos. Maratonem aí que a gasolina tá cara. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.